Agora é amor. Agora é Lula! Lula é considerado o maior presidente da história do Brasil. E quem diz isso é o próprio povo brasileiro. Lula conhece nossos problemas porque viveu o mesmo. Por isso, não deixou ninguém pra trás. Do pequeno ao grande, todos melhoraram de vida no tempo do Lula. Ele liderou o Brasil no momento de maior prosperidade da história e saiu com aprovação recorde de 87%. Lula tirou o Brasil do mapa da fome, colocou o Brasil entre as grandes lideranças e as grandes lideranças sempre admiraram o Lula. Já foi o homem do ano na França, na Espanha e agora é capa de novo nos Estados Unidos. Ele é o cara, respeitado no mundo inteiro. É, esse cara tá voltando pra vida do povo melhorar. Meus amigos e minhas amigas, tudo, mas tudo mesmo na vida, é muito melhor quando você faz com amor. Cristo nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. E a primeira característica de um bom governante é amar seu país e amar seu povo. É inadmissível que o Brasil tenha um governante que incita o ódio, o armamento e a discórdia dentro das famílias enquanto tem mães sofrendo para alimentar seus filhos. Foi governando com amor que tiramos o Brasil do mapa da fome, sem deixar de manter as contas do país em ordem e a economia em crescimento. Ganharam os pobres, ganhou a classe média, os empresários e o país conquistou o respeito internacional. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor. Quem sabe cuidar do povo é o Lula. Lula criou o SAMU, a farmácia popular, as UPAs e levou a saúde pra mais perto de todos. Meus amigos, minha família, todos fizeram universidade pública justamente por conta do governo Lula. Lula reformulou o FIES, criou o ProUni e implantou 18 universidades federais. Foram 3 milhões de jovens formados. O tempo do Lula era bom demais. A gente tinha emprego, né? Tinha salário. Lula criou mais de 22 milhões de empregos no Brasil e o salário subia sempre acima da inflação. O banco brasileiro já avisou, chega de ordem pro amor. Esse daqui quer dar armas pra população. Já o Lula quer dar moradia digna, retomando minha casa, minha vida. Com esse aqui o preço dos combustíveis tá sempre caro. Com o Lula vamos ter casa e combustível com preços justos de novo. Com esse daqui o salário mal dá pra uma cesta básica. Com o Lula o salário mínimo vai voltar a subir acima da inflação. E vem aí o Desenrola Brasil. A chance de renegociar dívidas com juros baixos pra limpar o nome no SPC e Serasa. Lula trouxe comida, Lula trouxe água. O Fies, o Minha Casa Minha Vida. Bolsa Família, Fies, ProUni, dentre outros. Luiz Sinácio Lula Silva. Ele que faz esse Brasil sorrir. O Brasil da esperança é você. Bora Brasil! E faz o L, faz o coração grandão. Desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz o coração grandão. Desenrola, o Brasil tem jeito. Lula lá! Olha a luta que nós tá vivendo. Olha o sofrimento. Tudo por culpa de quem? Bolsonaro. Minaro. Não fala nesse homem não. Fala, deixa o senhor me falar. Ele dá até azar.